Fala galera, beleza? Chururuts na área. Galera, hoje eu vou estar trazendo uma falsete aqui, certo? De Litecoin, pagando direto na falsete PAY, certo? É, vamos lá fazer... Vou deixar o link na descrição pra vocês fazerem o cadastro, certo? É bem facinho, certo? Vou explicar como é que a gente vai estar fazendo isso. E vamos lá. O site é esse aqui, galera. É bem facinho, certo? Vocês vão estar... Vocês vão estar tirando uma quantidadezinha até razoável de Litecoin, a cada 7 minutos, certo? Ele aqui, galera, como vocês estão vendo, ele diz aqui que dá 170 litotes de LTC, certo? A cada 5 minutos, tá ok? Vocês vão colocar aqui, certo? A carteira de vocês de Litecoin, certo? Do lado da falsete, tá ok? E... Vou explicar aqui como é que vocês vão estar fazendo isso. Vocês vão estar minimizando aqui, certo? Vocês vão abrir a falsete de vocês. Vem aqui em dashboard. Vou deixar o link da falsete também, certo, galera? Pra vocês poderem estar se cadastrando e poderem estar recebendo a moeda de vocês. Vocês vão vir aqui, ó, em depósito. E vamos procurar aqui, ó. Vamos baixando, certo? Aqui, ó. O endereço Litecoin da carteira de vocês vai estar aqui, ó. Tá ok? Vocês vão copiar isso aqui. Vem aqui, ó, no site. E cola, certo? Aqui, galera, o site diz que dá um bônus de 50%, certo? Então, vamos fazer esse bônus pra ver quanto é que somado vai dar tudo. Ele vai abrir essa tela aqui, certo? Como o site paga pelas... Ele só tem condição de pagar a gente, galera, se a gente tiver publicidade nele, certo? Então, ele vai até aparecer esses anúncios aqui direto. Tem que esperar uns segundinhos, depois aperta aqui Next. Ok? Vai abrir uma página, vocês fecham. Aperta lá de novo. Ele vai transferir pra essa outra página aqui, certo? Nessa outra página aqui, galera. Vocês vão descer ela um pouquinho. Resolve aqui esse capture. Às vezes ele vai direto, às vezes ele pede pra resolver. Certo? Agora foi direto, ó. Vocês vão aqui embaixo. Ok? E aperta aqui, ó, em Continue. Ele vai abrir outra página. Vocês fecham, certo? E ele vai direcionar aqui pra vocês aqui, ó. Certo? Vai aparecer esses segundinhos aqui e depois vai ter aqui, ó. Jetlink. Vocês vão apertar em Jetlink. Ele vai abrir outra página. Certo? Vocês fecham essa página e vai voltar aqui pro começo, ó. Lembra que o bônusinho tava vermelho lá? De 50%. Agora tá verde, ó. Pronto. Agora a gente já vai poder sacar os 50%, certo? Junto com o resto. Se vocês descem mais um pouquinho pra baixo, vai ter isso aqui, ó. Login. Vocês vão logar. Ok? Vou redirecionar vocês pra essa outra página aqui, ó. Vocês vão até lá embaixo. Vai ter mais um capture. Seleciona os caminhões ou o que ele pedir, certo? Na hora que vocês forem resolver o capture. Vai em Klein. E resolve isso aqui, galera, ó. Tem que ser na ordem, certo? 2, 9, 11, 6. Vai esperar mais alguns segundinhos aqui, ó. Vai aparecer Jetwire. Redwire. Pronto, galera. Aqui ele tá dizendo que foi depositado lá na nossa conta, certo, galera? Vamos lá conferir. Vou minimizar aqui, certo? Vou lá na minha faucet. Vamos lá embaixo, procurar os pagamentos. Tá aqui, galera, ó. Pagou certinho, certo? Inclusive, tem outro dele aqui já embaixo, que eu tinha feito anteriormente. Beleza? E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, curte, compartilha. Deixa o like e se inscreve. Valeu, galera. Até mais. Fiquem atentos às novidades. Ativem o sininho, que logo, logo estarei trazendo novas faucets aqui pra nós e sites mineradores de criptomoedas. Valeu!